Bom dia pessoal, Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de ciência nutricional um amante do estilo de vida, alimentação saudável e suplementação estou aqui para transformar sua saúde com conteúdo difundido e estou aqui na praia, provavelmente vocês vão escutar um pouco mais de vento aí o som das pequenas ondas e talvez atrapalhe, talvez traga um pouco de relaxamento mas vamos para o conteúdo de vídeo que é o que importa se você não é inscrito no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e bora para o conteúdo você é aquela pessoa que está dentro da sua casa, que numa luminosidade específica quando você sai com exposição ao sol, você sente aquele incômodo, aquele desconforto na visão do olho e às vezes até precisa fechar o olho, esperar um pouco ali até sua visão se adaptar e você tem esse tipo de sensibilidade saiba que eu sou uma pessoa que também tinha, eu tenho alunos e alunas que também tinham e o que acontece, como você já viu no título do vídeo, pode estar relacionado a vitamina A e especialmente a sua deficiência o que acontece, a vitamina A, o próprio nome já fala, a formativa dela é retinol ou seja, está extremamente ligado à saúde da nossa retina, à saúde dos nossos olhos por isso a vitamina A é considerada aí um dos principais, se não o principal nutriente para a saúde dos olhos e isso porque ela vai agir de diversas formas para melhorar a nossa saúde ocular seja na capacidade de distância de visão, na qualidade, na clareza da nossa visão nessa questão de controle, porque sabe aquela questão da pupila talvez vocês já tenham visto o vídeo aí, especialmente os casais de quando você está com uma pessoa que você ama, aquela pessoa que é importante a pupila se dilata e assim por diante, quando você está em um lugar com menos luz a sua pupila se dilata para ter uma maior compreensão do local, digamos assim quando está em um local com mais luminosidade, sua pupila retrai sua pupila retrai e o que acontece? Basicamente é isso a vitamina A vai ter uma capacidade direta em todas essas questões ou seja, influenciar diretamente nessa questão da sensibilidade do seu olho, identificar ali que houve uma mudança de luminosidade de intensidade da luz e fazer esse controle ali em questão de fração de milésimos nosso corpo é perfeito, porém quando você tem a deficiência de vitamina A você acaba prejudicando esse sistema e aí tem esse problema o que acontece? eu não tinha uma deficiência severa de vitamina A porque Wesley, como que eu vou saber que eu tenho deficiência de vitamina A? primeiro, se você tem sensibilidade à luz você é uma pessoa que claramente tem algum nível de deficiência de vitamina A que talvez não esteja no nível ótimo ou talvez ela esteja, mas tenha outros nutrientes vitamina E, ômega 3, entre outros nutrientes influenciam diretamente a saúde dos nossos olhos mas vitamina A, como já dito, é uma das principais vamos voltar aqui que a terra para ela está acabando o que acontece? essa pessoa com deficiência de vitamina A vai ter esse problema você vai lá, tem o exame de vitamina A qual você pode avaliar seus níveis se você fizer o exame, na maioria dos locais com exceção da unidade de medida mas o valor vai ser sempre o mesmo às vezes com 0 ou 2 zeros a mais à direita 0.3, 0.30 ou 0.300 vamos pegar aqui o que é o mais comum você vai lá, vai fazer o exame vai estar 0.3 a 0.8 miligramas por litro como valor de referência o que é que acontece? o nível ótimo de vitamina A é 0.5 a 0.7 ali mais ou menos, digamos assim, nos quartis do meio esse é o nível ótimo de vitamina A o excesso vai ser ruim e a deficiência vai ser péssimo se você tiver ali 0.8, 0.9 é melhor, ou seja, 1 ou 2 miligramas por litro a mais do que seria o nível ótimo é melhor, assim, extremamente melhor do que você ter 1 ou 2 miligramas 0.0 miligramas abaixo do nível ótimo às vezes está um pouco complexo se você não me segue no Insta me siga lá e mande um caixinho na pergunta caso você não tenha ficado alguma dúvida que eu respondo com mais clareza e mais detalhes com imagens do meu exame enfim, fica muito mais fácil de se entender mas vamos lá já entendeu o nível ótimo que é ali nos quartis do meio mais ou menos, aproximadamente se você estiver abaixo você vai fazer o uso aí de alimentos que são ricos em vitamina A Wesley, cenoura, vegetais obviamente, eles devem estar na sua alimentação porém, eles são ricos em beta-caroteno que dependendo da sua genética você pode ser que converta bem beta-caroteno em vitamina A, em retinol só que dependendo muitas pessoas não tem essa genética boa tem polimorfismo genético que acabam não convertendo bem então você acaba aí talvez desenvolvendo uma deficiência e eu era esse tipo de pessoa porque eu comia assim extremamente muito mas muitos vegetais coloridos e mesmo assim eu estava ali no limite eu estava em 0.4, 0.5 miligramas por litro no mínimo, no nível ótimo o que acontece? nesse caso você precisa também alimentos ricos em vitamina A propriamente dito já na forma ativa são os óleos, as gorduras obviamente você não vai consumir qualquer óleo e qualquer gordura porque tem gordura que é inflamatória mas não são todas então você vai priorizar especialmente o consumo de azeite de oliva azeite de oliva e óleo de fígado de bacalhau são extremamente ricos em vitamina A na forma mais ativa possível feito isso é muito provável que você otimize seus níveis de vitamina A se mesmo assim ainda não for suficiente aí sim você vai partir para a suplementação eu já fiz vídeo aqui sobre isso suplementação é essencial é importantíssima é necessário em muitos casos para a maioria das pessoas conforme o nutriente genético daquela pessoa pode ser prejudicada porém nunca a suplementação deve ser a primeira medida dessa pessoa por exemplo a pessoa tem deficiência de vitamina D ela pode obviamente para subir os níveis mais rápido de forma mais acelerada otimizar e colher os benefícios claramente suplementar a vitamina D mas por que não se dedicar ali algumas semanas tomar o banho de sol de forma regular 15, 20 minutos por dia com o corpo exposto para otimizar da forma natural e ver o que o seu corpo é capaz de fazer porque muitas pessoas conseguem otimizar os níveis de vitamina D só tomando sol a mesma coisa a alimentação se você controla a sua alimentação faz as mudanças necessárias coloca dentro da sua rotina alimentar os alimentos nesse caso do conteúdo do vídeo ricos em vitamina A é muito provável que os seus níveis aumentem e dependendo da sua genética se você tiver uma genética favorável nesse caso você vai otimizar a sua vitamina A a sua alimentação você acaba economizando na questão do suplemento então façam esse teste e detalhe fica muito claro a partir do momento que você otimiza a sua vitamina A que você vai ter uma melhora da sua saúde ocular porque dito como minha experiência própria de alunos e alunas eu estava dentro do quarto por exemplo quando eu saia para fora de casa na exposição ao solo dava aquela sensibilidade assim e a minha era bem forte o que acontece eu comecei a suplementar um suplemento que dentre alguns vinha 5 nutrientes nele um deles era vitamina A passou ali poucas semanas eu percebi que minha sensibilidade começou a diminuir estava bem leve depois de um tempo percebi que não estava tendo mais e aí num dia revisando lá os conteúdos que eu tenho arquivado sobre vitamina A eu falei peraí e aí automaticamente eu fiz essa associação essa ligação então foi por causa disso que minha sensibilidade na luz melhorou fiz o exame e estava lá minha vitamina A no nível ótimo que não estava anteriormente então você percebe como a teoria da ciência dos estudos científicos de evidência nível 1A sempre vão culminar na consequência daquilo que se vê na prática você foi lá tendo sensibilidade nos olhos tinha deficiência de vitamina A melhorei a minha alimentação de vegetais azeite e tudo mais e suplementei e otimizei os meus níveis de vitamina A e sem saber que já estavam otimizados eu percebi que minha sensibilidade já tinha entrado em reversão e assim pode ser com você e obviamente não só no caso sensibilidade a luz até porque vitamina A influencia em muitos outros fatores na saúde do colesterol na saúde cardíaca de marcadores inflamatórios na saúde hormonal especialmente para a fertilidade masculina se você quer um casal e o homem tem um problema pode ser que ajude enfim então são muitos fatores tem o conteúdo sobre vitamina A aqui no meu canal aqui no meu Instagram principalmente qualquer coisa também se você não me segue já falei tem a caixinha lá basicamente é isso que eu queria deixar para vocês como depoimento pessoal como depoimento de alunos e alunas que também tinham esse mesmo problema se você gostou do vídeo deixe o like deixe seu comentário e sua sugestão se ficou alguma dúvida se inscreva no canal se você não é inscrito compartilhe nos grupos de família para aquelas pessoas que tem esse mesmo problema e que pode se beneficiar e das pessoas que você ama que é importante para você faça a corrente do bem que um dia mais cedo ou mais tarde aquilo que você planta você vai colher também de diversas maneiras tudo de bom para você e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau